Eu fui imprudente, abrindo a porta da minha casa Confiei, me entreguei, agi precipitadamente Quem não sente amor verdadeiro não tem o direito de jurar amor Mas você jurou Aleviana, na hora da cama suspira mentindo que ama E foi embora sim, evaporou do nada Eu fui navegando em barca furada Aleviana, na hora da cama suspira mentindo que ama E foi embora sim, evaporou do nada Eu fui navegando em barca furada Aleviana Quem não sente amor verdadeiro não tem o direito de jurar amor Mas você jurou Aleviana, na hora da cama suspira mentindo que ama E foi embora sim, evaporou do nada Eu fui navegando em barca furada Aleviana, na hora da cama suspira mentindo que ama E foi embora sim, evaporou do nada Eu fui navegando em barca furada Aleviana, na hora da cama suspira mentindo que ama